MULHERES, HOMENS, SET UP THE IPHONES I RUN EXCHANGER, GOT NOTHING SEND RESTAURANTE DON, O ATARO MELHOR RESERVA PRA NÓS, QUEM DÁ MAIS? VOCÊ CHEGOU ROLTA O CUNEGUIN, AQUI QUE EU ESTOU DIGA AMÉM, DIGA AMÉM QUEM DÁ MAIS, QUEM DÁ MAIS? NEGOU! JÁ FAZ 10 ANS, O CLÃO DA VILA MEU ESTILO, MINHA FIRMINHA HISTÓRIA E FAMÍLIA SITO COMO BASQUIAR CADA HIT É UMA TELA E CADA TELA VAGABUNDA EU VOU COBRAR MEU PRINCHE AS VEZES ESTÁ SOZINHO EMPRENO A MULTIDÃO A CADA CINCO DE CENTEMBRA SEM COMEMORAÇÃO VER QUEM AMAMOS E INTO EMBORA É TRISTE NEGUIN SÓ TÁ AQUI QUEM TEM QUE TRÁ SÓ TÃO FAZENDO SÓ TÃO FAZENDO VAGABUNDO O QUE EU ESCOLHI MANTENDO O LUCRE SE É NEGÓCIO E FUNCIONA SIM ENTENDO A MULTUTA A VIDA É LOUCA MAS NÃO É O FINAL EM UM BARRACO NUVELOSO QUE SUGI O GORDÃO ENTÃO ME FALA QUAL POBREMA DA CHAMPANHA E CRISTAL NO ESTADO E ALDE A 120 EM PRENA MARGINAL LEMBRO NENHO FILHO DA PUTA NO MEU BARRAQUIM MAS SUGI VERMES POR SEGUNDAS QUE EU CHEGUEI AQUI MULHERES HOMENS SEROP IPHONES ARRONA DE CHAMP A NOTA DE CEN RESTAURANTE DOM O ATALÃO MELHOR RESERVA PRA NÓS QUE AINDA MAIS VOCÊ CHEGOU ALTÃO PUNEGUIN AQUI QUE EU ESTOU DIGA AMÉM DIGA AMÉM QUEM DA MAIS QUEM DA MAIS QUEM DA GATA QUER CHAMPAI SEMPAI SE SERVE SÓ NÃO ESQUECE QUE É NOIS MOLEQUE É VEM SINQQS Grandão É O PROGRESSO QUERO O QUE TEM DE MELHOR Pros MOLLEQUE DRINK PROS PARCEIROS DINHEIRO PUTA PRRONT JUNIOR BEATS PRODUÇÕES TO RUMA MAIS UM Rädeliga Posso dinheiro, não é bom, então Como se mantém em alto nível, vacilando Tô de Mercedes na quebrada DJ Seatru Aqui família RZ, é os moleque monstro bom Bom pelo amor, pelo money, pelo pelo zoo Aqui é o chefe true, gordão é rápido Mas ninguém é meu dono não Oi, bem Gordão é rápido Porque eu tenho a minha empresa E a minha empresa vende um produto Que é melhor que o da concorrência Gordão, chá, fã Mulheres, homens, syrup e iPhones Harmonic change, danota de 100 Restaurante dom, o afaro é o melhor Reserva pra nós, quem dá mais Você chegou Ao topo neguinho, aqui que eu estou Diga amém, diga amém Quem dá mais, quem dá mais Money com meu É pra sempre Nigga de isso é bagulho É pra sempre Isso é família RZ, é moleque Isso é o clã da vila niggas Isso é o clã da watch niggas Sou John Gold Sucesso Traz inimigos, fã Que muitos inimigos O sucesso Morda você um alvo Como vai acabar com isso? Vai deixar de lado o sucesso? Podemos ter sucesso e ter inimigos Ou podemos não ter sucesso e ter amigos É a escolha que fazemos É a escolha que fazemos Diga amém, diga amém Quem dá mais, quem dá mais Tudo isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.